E aí galerinha do Youtube, aqui quem fala é a Bibi e a Mimi. Antes da historinha começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora vamos para mais uma historinha. O episódio de hoje é... Mickey e o caso dos assaltos inexplicáveis. Certa noite, numa rua deserta... 12h40 é uma boa hora! Ninguém por perto. Posso agir. Qual será a chave certa? Vejamos... É esta! Até agora tudo bem. Lá está o cofre. E aqui está o explosivo. Um, dois, três, quatro! Hehehe! Perfeito! Preciso andar depressa. A esta hora a campainha de alarme já deve estar soando na delegacia. Os carros estão chegando. E aí vem os guardas. Saquem as armas. Vamos entrar. Não tem ninguém por perto. Os ladrões devem ter fugido no momento da explosão. Nada disso. Esvaziaram o cofre. Puxa! Eles devem ser muito rápidos. Logo depois... E então? Prenderam os pilantras? Não, coronel! Deixaram alguma pista? Nenhuma, coronel! É o momento de sair daqui! Não entendo como os assaltantes puderam desaparecer tão depressa. Olá, coronel! Oi, Mickey! O que faz por aqui? Estava voltando de viagem. E vi seus guardas na rua. Então resolvi entrar. Este banco acaba de ser assaltado com uma rapidez incrível. Desde que soou o alarme na delegacia até a chegada dos guardas, se passaram poucos minutos. Mas os pilantras conseguiram escapar. Sim! É muito estranho! Bem, acho que podemos ir embora. O melhor agora é estudar o caso com a cabeça fresca. Boa noite, coronel! Se precisar de mim, estou à sua disposição. Obrigado, Mickey! Hehehe! Tudo certo! Como eu calculei? O idiota do coronel não teve a menor suspeita de mim! No dia seguinte... Droga! O assaltante não pode ter virado fumaça! Estou nervoso, coronel? Claro! Reconstituímos o assalto minuto a minuto. Depois de esvaziar o cofre, o pilantra não pode ter saído pela porta. Porque os guardas dariam de cara com ele. Mas nem sinal do bandido. Hum! Talvez ele tenha se escondido. E só saiu depois de vocês. Impossível! Mandei revistar o banco inteiro. Veja! Com esse aparelho ligado a todos os cofres da cidade, pensávamos poder impedir os assaltos. Assim que um cofre é arrombado, o alarme dispara. Perfeito! Eu também achava até ontem. Não desanime, coronel! Terá mais sorte da próxima vez! Algumas noites depois... Meia-noite! Chegou a hora! Preciso fazer com que o guarda de plantão me veja! É melhor deixar o carro aqui! Oi, Mickey! Boa noite, Zocca! Bem, agora vamos entrar em ação! Esta é a porta de serviço da joalheiria. E esta é a chave que serve na fechadura. Hehehe! É tão fácil como beber um copo d'água. Lá está o cofre. E o explosivo? Epa! Soou até o alarme interno! Bem, o jeito é deixar que o senhor diamante guarde as joias! Tenho certeza de que não dirá nada a ninguém! Hehehe! Aí vem a polícia! Aaaaaaah! Depressa! Cerquem o edifício! Ei! Tem alguém caído aqui! Ora! É o Mickey! Ai! Minha cabeça! O que aconteceu, Mickey? Eu ia passando e ouvi a campainha de alarme tocar! O ladrão saiu correndo por aquela porta! Tentei segurá-lo! Mas ele foi mais rápido e me acertou na cabeça! Lá dentro só encontramos o cofre vazio! Cuidado! Abaixe essa arma! Obrigado pela sua intervenção, Mickey! Você se arriscou pra nos ajudar? Infelizmente não adiantou nada! Adiantou sim! Você deve ter visto o pilantra! Sim! Mas não posso dizer muita coisa sobre ele! Era um tipo alto e magro! E pelo jeito dele de se mover! Eu diria que um acrobata! Um acrobata? Sim! Eu vi quando ele saltou para agarrar a escada de incêndio! Isso é muito importante! Ele sobe nos prédios enquanto nós o procuramos pelas ruas! Foi por isso que não conseguiram prendê-lo! Acho que se trata do mesmo pilantra que assaltou o banco! Mas da próxima vez saberemos onde procurar! Sim, coronel! Obrigado pela ajuda, Mickey! Agora é melhor ir pra casa e descansar! Só cumpri o meu dever, coronel! Hehehe! Funcionou mais uma vez! Agora eu só tenho que reaver a joia! E de fato, dias depois... Hehehe! Esta é a segunda fase do plano! Foi mandado pela agência Espanador de Ouro! Pra limpar as vitrinas! Está bem, rapaz! Bah! Já está limpo até demais! Vou limpar por dentro também! Ninguém está olhando! É agora! Obrigado pela sua colaboração, senhor diamante! Já acabou? Muito bem! Tome uma gojeta! Obrigado, senhor! Na verdade, eu já estava recompensado! Hehehe! Uau! Que belo golpe! Hum! É tarde! As joias me fizeram esquecer do meu amigo! Até ele tem direito de comer! Mais tarde na cidade... Esse garoto parece ser o tipo adequado! Desprata, senhor! Aposto como gostaria de ganhar 50 cruzeiros! Pois é só telefonar para a delegacia dentro de 15 minutos e dizer que quer falar com o guarda-esperidião! Quando ele atender, você desliga! É meu amigo! E eu quero passar um trote nele! Sim, senhor! Pouco depois... Pouco depois... Olá, rapazes! Alguma novidade hoje? Felizmente nenhuma! Mas o esperidião está alerta no quadro de alarme, dia e noite! Não diga! Assim o pilota não escapará da próxima vez! Vou dar um alô ao bravo esperidião! Está bem! Olá, amigão! Como vão as coisas? Olá, Mickey! Ei, esperidião! Um telefoname é para você! Hum? Fique de olho no quadro, Mickey! Volto logo! Sensei! Pode ficar sossegado! Mas não vou ficar só olhando! Hehehe! Pronto! O Banco Granesco está isolado! E naquela noite? Ha, ha, ha! Desta vez posso dar o fora calmamente! Pela manhã na delegacia... Incrível! Assaltaram o Branco Granesco e você não percebeu nada! A culpa não é minha! Alguém interrompeu o alarme do banco! O quê? Veja! Ou então o bandido passou por aqui antes... Para cortar os fios e depois foi assaltar o banco? Acho que sim! Essa não! Quero todos na minha sala dentro de cinco minutos! Bem, vamos recapitular! Algum estranho entrou na central da E-Alarmes? Não, Coronel! Só o Mickey para bater um papo comigo! Sim! Quando passaram aquele trote pelo telefone em você! Do que estão falando? Alguém me chamou! E quando fui atender, desligou! Foi um truque para afastá-lo! Está na cara! Sem mais! Eu pedi ao Mickey para ficar atento! Mickey? Parece incrível, mas... Hum... Vocês notaram como o Mickey esteve sempre ligado a esses assaltos? Hum... Eu vi quando entrou! Puxa! No caso da joalheria, nós o achamos desmaiado! Mas só tinha um leve raspão na cabeça! Isso me parece o suficiente, rapaz! Vamos procurar o Mickey! Ele nos deve algumas explicações! Enquanto isso... Gostaria de ver a cara do Coronel esta manhã! Bem... E agora? Vamos levar a refeição do meu querido amigo! Deve estar com fome! Ontem à noite não tive tempo de trazer o seu jantar! Bom dia! É hora de restaurar as energias! Hehehehe! Vou passar sem comida dessa vez! Tire esse disfarce! Quero ver sua cara verdadeira! Tome isto! Então você conseguiu se soltar, hein? Sim! Já estava cansado de ficar preso naquela cadeira! Mas vai voltar pra lá! É o que veremos! Você falou cedo demais! Agora é a vez dele ficar preso no porão! Coronel! Estava indo agora à sua procura! Pois nós viemos buscá-lo! Você está preso, Mickey! Hein? Preso por quê? Por ter assaltado dois bancos e uma joalheria! Assaltado... Bancos? Agora estou compreendendo! Compreendendo o quê? Por que aquele cara me prendeu no porão! E depois se disfarçou pra aparecer comigo! O que pretende com isso? Põe as algemas nele, coronel! Está na cara que ele quer nos enganar! Um momento! Desçam comigo ao porão! Está bem! Mas nada de truques! Pronto, coronel! Ele pode explicar tudo! Que bom que a polícia chegou! Vou ficar livre, afinal! Mas quem é você? Meu nome é Perácio! Detetive particular! Esse rato me manteve preso aqui por vários dias! O quê? Essa não, coronel! Eu é que estive preso no porão por duas semanas! Mentira! Vai negar que me prendeu aqui deixando até de me dar comida! Que cara de pau! Está me acusando do que ele mesmo fez! Chega! Não entendo mais nada! Vamos sair daqui! Bem, explique tudo desde o começo! Um de cada vez! Sim, senhor! Descobri por acaso que o Mickey tinha assaltado o banco cruzeiro e vim aqui para prendê-lo! Mas ele foi mais esperto e me aprisionou no porão! Muito bem! Agora me diga, Perácio, sobre o assalto do banco, Granesco! Tem alguma prova contra o Mickey? Claro! Também foi obra dele! Como sabe disso se o assalto aconteceu ontem e você mesmo disse que estava preso há dias no porão! Caí como um patinho na sua armadilha, mas ainda não me prenderam! Não deixe um pilantra escapar, Mickey! Espera aí, Perácio! Depois, o desfarte sempre foi meu ofício! Trabalhei 10 anos no teatro, mas me cansei! Calculei que com as roupas do Mickey eu não despertaria suspeitas! Estudei minuciosamente os três golpes e depois tomei o lugar do Mickey, trancando-o no porão! E de acordo com o seu plano, como terminaria o caso? Se a polícia desconfiasse, eu fugiria deixando você livre! E então você seria preso no meu lugar! Mickey, peço desculpas por ter duvidado de sua honestidade! Ora, o que importa é que a verdade foi esclarecida! Isso é tudo, pessoal! Não esqueçam de ativar o sininho! Para não perder os próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau!